o finalzinho é melhor de três no campeonato do game ranger e o chapeuzinho vermelho que na realidade é o vermelho aí do chat é o fim embaçado não ver como é que a gente caraca hoje é só humano velho mano estão vendo essa campanha aí que só tem humano velho e aí e aí Funciona. Sim, meu senhor. Funciona. Pronto para funcionar. Lá eu vou então. O que? O que é isso? O que? Tudo bem. Como a gente está na 1.26, acho que existe a possibilidade de spawn do lado. Então, você vai ser o cara que vai verificar isso. Pronto para funcionar. O que é isso? Tudo bem. Mais gold é necessário. Mais gold é necessário. Mais gold é necessário. Mais gold, tá? Pronto para aclers de fazer... Pronto para funcionar. Pronto para funcionar. Pronto para funcionar. Pronto para funcionar, assim. Pronto para funcionar. Humano, velho. Contra elfo. Uma metia porque eu não gosto nem um pouco. O que é isso? 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 There, there, there. Right-a-dine. What? Yes, mein Lord. What? Off I go there. Of whoever. Job's done. I can hardly wait. Whatever. Okay. You have a target? Build more farms. Build more farms. What is it? You require my assistance? O que é agora? Orders? Right. Aye, milord. You require my assistance. To battle? What? What? Here you go. Hmm? Hop along! What? What? What work? Well? You require my assistance. Well? What is it? What? What work? Yes, milord. Yes, milord. What? Yes, milord. What is it now? What? What? He has a guard here. Perfect. Yes, milord. Well? What work? Yes, milord. Yes, milord. You have a target? Our forces are under attack. I am a master. Wait till you see me in action. Get on. What? Is someone... I am your shooter. What is it? What hails you? Locked and loaded. Our forces are under attack. What is it? Get myself, dude. I am your fighter. For glory. Hold away. Fuck. Well? If glory... I am your fighter. Get myself, dude. You have a target! I... Is my aid required. What do you need? What is it? Give me something. Well? What is it? I... What ails you? What? Is my aid required. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?